Festa do Divino Espírito Santo em Jacobina. Após missa na Igreja da Matriz, houve a carreata com a bandeira do Divino passando por ruas da cidade e o Imperador João Dias fala sobre esse momento especial em sua vida e para a comunidade católica de Jacobina. Nosso boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem pelo Rota da Notícia. Nosso boa noite aqui ao nosso amigo Augusto e a todos os devotos e devotas do Espírito Santo de Deus. Hoje tivemos a Santa Missa às 18 horas, depois a saída das bandeiras, onde esse ano saímos com sete veículos, cada veículo com o seu cofre, para que os devotos e as devotas do Espírito Santo possam fazer suas doações. E também esse ano nós nos engajamos na arrecadação de alimentos, Augusto. A gente sabe que o momento que a população passa é de muita necessidade. E graças a Deus nós conseguimos arrecadar uma certa quantidade de alimentos. Alimentos esses que serão distribuídos às pessoas mais carentes. João, a programação se encerra nesse domingo, o domingo com o cortejo, que não haverá devido à pandemia. Haverá eleição para o novo comandante da Festa do Divino? Amanhã nós teremos a Santa Missa de Pentecostes, às 10 horas da manhã, na Igreja da Matriz. Esse ano não haverá sorteio. Nós ainda vamos continuar até o ano de 2022. Todos nós sabemos que continuamos passando por essa pandemia. Infelizmente, ela continua. Pediu ao Espírito Santo de Deus que ele nos abençoe, nos proteja e possa terminar com tudo isso. Para que nós possamos, Augusto, e vocês que nos ouvem pelo Rota da Notícia, fazer uma festa como o Divino Espírito Santo realmente merece. Do tamanho da sua grandeza, da sua glória, da sua honra. Infelizmente, esse ano, novamente, uma coisa bastante reduzida devido à pandemia. Festa do Divino Espírito Santo.